O nome desse policial, Caio Portelo Porto, ele já trabalhou em várias delegacias, principalmente especializadas, ou seja, ele pegava informações dessas delegacias e repassava para o advogado. Ao meu lado está o coordenador do GAECO, Fábio Correiro, estou muito obrigado pela sua participação. É lamentável, infelizmente, mais um agente público trabalhando para o crime organizado. Essa ação de hoje, a Operação LIX, é uma ação que é realizada com o GAECO, a DRACO, a Corregedoria da Polícia Civil, e também contou com a participação de delegados da Ordem dos Advogados do Brasil no decorrer das diligências. É uma investigação que identificou que nos anos de 2020 a 2022, dois indivíduos se utilizavam do seu múmus público e das suas prerrogativas para se associar a essa organização criminosa, que é hegemônica na Zona Oeste, que impõe o terror a tantas pessoas ali, passando informações privilegiadas, que possibilitavam, inclusive, a que essa organização se antecipasse às suas ações, evitasse ações da polícia e colocasse em risco não só a atividade dos agentes públicos que combatem o crime organizado, como também prejudicava todo o serviço a ser prestado àquela população. Então, um desses indivíduos, que é o policial civil, e é importante ressaltar que é uma investigação da DRACO, da Polícia Civil, realizando essa investigação na própria carne e identificando um elemento que estava atentando contra a sua função princípua da Polícia Civil, esse agente, inclusive, passou por algumas especializadas e, recentemente, estava, inclusive, em uma especializada aqui na cidade da polícia. Houve uma denúncia judicializada perante a primeira vara especializada de violações criminosas, tanto o policial quanto o advogado estão respondendo pelo crime de violação de sigilo profissional, pena de até seis anos, e construção de milícia privada, pena de até oito anos. Então, há elementos que proporcionaram a que se oferecesse essa ação penal, eles agora são réus numa ação penal, e esses mandados são mandados de prisão preventiva, além dos mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos hoje, onde foram arrecadados cerca de cinco celulares na casa do Policial Civil e dois celulares na casa do integrante da OAB. O start dessa investigação são informações que foram obtidas de forma que abriu de sigilo, e realmente, assim, aconteceu esse episódio, e a partir daí se avançou nas investigações no sentido de identificar que existia uma relação, até de amizade mesmo, entre essas duas pessoas, e através dessa relação de amizade, foi possível identificar que o agente público obtia essas informações sob demanda do advogado, e que então repassava para o que chamam de meninos, né, os meninos de Santa Cruz, a organização criminosa que atua naquela localidade. E aí E aí Abertura